Música Gente, eu falei pra vocês que o vídeo não tinha acabado, né? Eu fiz as... Vamos colocar um pouquinho de luz aqui? Ou, a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês Bom dia, tudo bem com vocês? E vou dizer uma coisa Por favor, não se inscrevam mais no canal Se vocês não querem seguir a gente Porque se inscrever só pra fazer um número Pra nós não interessa Então, se vocês quiserem se inscrever no canal Pra seguir a gente, pra ver nossos vídeos Deixar um joinha, comentar Condiverem com os amigos de vocês São bem-vindos Mas se vocês querem se inscrever só pra ver Que vocês se inscreveram lá Por favor, não se inscrevam mais, ok? Muito obrigada Agora, hoje, depois do vídeo que a gente tinha colocado Olha o que eu tenho na mão A gente acabou de tirar Meu número esdraiado por terra Tem o meu amigo, o Max, que tá aqui Lá é a Juicy Rotoli O bichinho tá com... Se a capote Tá tirando, tá? Lá é a Juicy Rotoli Essa aqui é a minha deliciosa amiga Oi E eu Essa aqui é a Dalissa Minha amiga do coraçãozinho Tô toda sudada E esse é o Max, o seu amor Nossa amiga e seu amor Qual é a coisa botada ali por terra E nada A gente... Quando vocês estão vendo essa bagunça A gente... Ele agora tá tirando no rodafé E com um pedaço de papel parede Que stai a fazer? Então ele tá tirando... Tá tocando a carta da paradi Que chama a carta da paradi É, tá tirando... Da paradi Papel parede Do rodafé Quella E depois... Como vocês estão vendo a nossa câmera Daqui no meio Ah, mas eu tenho apenas reconquistado a câmera A mochila de persa Isso é por o proclá É um attimo, é stato Tá tudo bem protegido E agora a gente vai começar a pintar Quando vai pintando Eu mostro um mostro pra vocês Da rosa? Ah, não lo so É, a gente não sabe que cor vai se transformar Mas qualquer cor que é A gente tá bom Basta que é limpinho o quarto Não é verdade? A gente vai receber depois Gente do céu Olha o que a Alessandrinha está fazendo lá em cima Tá pintando Lá em cima a gente tá fazendo o branco Porque tava todo cheio de mancha Ale, cuidado aí, filho Tava cheio de mancha Então a gente tem que primeiro Passar o branco Vou tirar aquela de manchinha E depois a gente vai pintar o resto Max está ali fazendo Olha só gente Que trabalho maravilhoso Que tá fazendo meu amigo Max Olha gente, como tá ficando tudo maravilhoso Você lembra que eu mostrei na rosa? Não sei se me entende Espero que aqui se trabalhe e se trabalhe muito Esse é espanhol? Esse é espanhol Infatti eu não sei se não me capisco Não, a Laura fala assim Eu não sei se o trabalho tá bom Não, tá? Eu sou prumado em português e chinesco Ok, meu amigo não fala Ele falou em espanhol Então gente, como vocês estão vendo Ele tá tapando todos aqueles buracos Como vocês viram antes Nossa, era horrível Ele tá tapando todos Então quando a gente pintar Olha ali do outro lado Aí quando eu pintar Vai ficar todo uniforme Não vai ficar mais aqueles buracos Que estavam antes Então quando a gente acabar de pintar aqui Ou quando a gente vai pintando a parede Eu mostro pra vocês Ok? Até depois Bom dia, gente Bom dia Ale, bom dia Bom dia Bravo, bravo, Max Bom dia Bom dia Bom dia, Ale Tá aí Bom dia Bravo Lisa, bom dia Tá vendo a minha amiga Fala muito bem o português É o Alessandro que é preguiçoso Gente, como vocês estão vendo O rosa praticamente tá indo embora Vocês são um pedacinho lá em cima Tá vendo? Tá indo embora totalmente o rosa Por agora vocês não conseguem distinguir Exatamente como é a cor que vai ficar Mas é praticamente um laranja escuro Quando tiver totalmente acabado Que a gente tiver já montado Ou montar dos móveis Ou limpar do chão Porque olha Eu fiz o erro de deixar o nosso colchão aqui Mas tá bem protegidinho Mas um pouquinho me arrependi Mas aí Tá ficando assim Como vocês estão vendo Tá Parece manchado Mas não é não Tá molhado A gente gostou bastante De como está vindo a cor E de certeza Tá vendo lá em cima? Lá em cima tá já enxuto Mas com a luz Que é pouca Você vê Você vê muito bem Então mostro pra vocês Quando estiver totalmente limpinho Ok? Então até o final Tchau crianças Tchau homens Tchau Gente até depois Gente é finita a pintura Finalmente A pintura acabou Estamos todos mortos De casa Tchau caso bufo Olha meu amigo Está barrendo Olha que mais bonitinho Então a gente acabou a pintura Graças a Deus Eu não sei se vocês Se vocês não gostaram ou não Mas a gente gostou É o que importa É uma cor É uma cor senapis Senapis? Sim Não é muito bem De senapis É com isso Se você vê bem o colore Vai É uma É uma Não é É um giannografe Ah é um giannografe 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 Está muito bem Na minha língua é mostarda A senapis A senapis Qual é o colore senapis? Senapis Nem senapis Ah senapis Senapis Gente fica assim A gente gostou muito Espero que vocês também tenham gostado Agora a gente vai começar a limpar E colocar os móveis Então quando tiver tudo montado Tudo não Mas pelo menos Não Quando tiver tudo montado Então a gente finaliza o vídeo Esse é o Max Um amigo nosso maravilhoso Que desde ontem Está ajudando a gente Com isso Minha amiga Maravilhosa É così É speciale Agora está Não Vê ali É um amigo speciale Essa deliciosa amiga Diz Estamos preparando Enquanto os homens Vão montar Os móveis Nós duas Olha só Que trabalho maravilhoso Está fazendo Minha amiga Salve Protege tudo Anche questo Diventerá gelino E então a gente vai pintar Esse corredorzinho Vai ser É a mesma coisa Quanto vai ser Nosso corredorzinho Então quando tiver tudo finalizado A gente mostra pra vocês Se conclui o vídeo Ok? Deixate sempre tantíssimo Que a gente merece Tchau gente Tchau 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 Tchau